14 de julho, busca na casa da dona Lu, a senhorinha que conquistou o Brasil e o mundo, agora vê aí, né, as polícias, a imprensa, investigando o caso aí na casa de Regiane, filha, na casa de Regiane e o seu esposo, aonde a dona Lu morava, eles moravam ali vizinho e a gente dá graças a Deus aí por a polícia dar uma resposta aí, né, e em breve aí, com certeza, gente, a partir de amanhã, acredito eu que o Cidade Alerta deva colocar alguma matéria aí falando aí sobre a dona Lu, incrível, né, porque a gente já estava agoniado sem saber notícias, né, e a gente sabemos que esse caso ele está em segredo de justiça, por isso a falta aí das reportagens do Cidade Alerta, mas hoje, num acontecido ali em Taboão da Serra, né, o bate ali, vai e fala, coloca até a capa aí, né, coloca até a capa da dona Lu, avisando que tinha policiais fazendo investigações ali na casa da dona Lu, que provavelmente, gente, já não está mais viva, a gente só não podemos confirmar, mas com certeza, é, a gente não podemos afirmar, mas com certeza aí, a dona Lu provavelmente já não faz mais parte desta vida, gente, porque muito dificilmente, a não ser um milagre, a dona Lu aparecia, aparece, né, e a gente fica aqui contente porque, de certa forma, tivemos informações aí que a polícia no dia de hoje, dia 14, né, estaria ali fazendo a investigação ali na casa da Renata e de seu esposo, né, que convivia ali morando mais a dona Lu, e acredito que a polícia, por volta de amanhã, acredito que vai trazer aí algumas informações para nós, telespectador, né, que acompanha o caso com muita atenção e, provavelmente, amanhã, não demorar muito tempo aí, vamos ter aí o desfecho desse caso, acredito que está bem no finalzinho aí do desfecho, né, com muitas polícias, com muitas reportagens, né, a gente ficou sabendo aí que tinha muita imprensa nessa tarde de quarta-feira ali na residência da dona Lu, aonde puxa muitas pernas para muitas investigações, né, e eu tenho certeza que a polícia vai chegar aí a uma conclusão e a um meredito final, né, das acusações para com quem fez alguma coisa com a dona Lu, que provavelmente tem acontecido algo muito sério com a dona Lu, né, e a gente aqui aguarda até amanhã, gente, para ver se o Cidade Alerta coloca algum vídeo aí explicando ou trazendo até um resultado aí, né, final, né, das investigações da polícia. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo!